Olá! Oi, tudo bem, gente? Tenho um tempo. Eu tava olhando o que que é isso no teto, aí eu falei assim, ó, o ventilador. E, gente, como vocês estão? Espero que vocês estão tudo bem. Eu mudei, tem o quê? Vai fazer duas semanas e eu estou aqui com uma crazy, com uma doida, arrumando, organizando, arrumando, organizando, arrumando, organizando. Mas agora as coisas estão parecendo um pouco melhor. Então, a gente mudou pra uma casa, assim, bem assim, como que eu falo, no lugar que é mais mato, sabe, gente? Mais distante da cidade. Os meninos estão amando, sabe? Muito tranquilo, sabe? Tem um espaço muito bom lá fora pros meninos. Assim, tá muito bom. Eu ainda tô, assim, começando a acalmar com a questão da casa. Eu vim falar que eu comprei, assim, tem um site que chama Shame. É S-H-E-I-M. Tem um aplicativo dele e vende roupa super barata, sabe? Eu tomo muito cuidado, gente, quando eu compro roupa nesse site, sabe? Porque eu comprei esses de um da China, da eBay. Veio um desastre, gente. Do wish list. Wish list. Nossa, veio um desastre, gente. Se vocês veem, ainda bem que eu não paguei muito. Mas aí eu mandei falando coisas que eu não gostei, que veio um desastre. E eles me devolveram o dinheiro. Então, não fez tão mal e nem foi tão caro também. Mas aí eu comprei... Eu tenho uma que chama Pet Pet. Que é P-A-T. P-A-T. Aí tem roupas, assim, que é roupas que é, tipo, pra mãe e pra filha é igual. Pra mãe e pra filha e pro marido que são igual. Eu gostei desse site. Mas essa Shame, eu fiquei assim, na dúvida se eu devo comprar, se eu não devo comprar. Mas eu vou te mostrar pra vocês o que eu comprei, sabe? Olha, eu comprei esse vestido aqui. Que é um vestido de verão. Tá vendo? Olha pra vocês verem. O material até que é bom, é fresquinho, sabe, gente? Olha. E tem um rachado aqui, né? Eu acho que tá... Onde que tá o rachado? Rachado? Cadê? Ó, tá aqui, ó. Tem um rachado aqui, ó. Vestido de verão. Gente, a maioria das peças eu paguei menos, tipo, menos de 10 dólares. Comprei esse vestido longo de verão. Que eu tava precisando comprar algumas roupas. Porque eu quase não compro nada pra mim, gente. Assim, eu compro quando precisa pros meninos, mas não sou de comprar pra mim. Comprei essa saia, olha, gente. Super sexy. Olha. Essa saia. Ó. Tem um rachado aqui também. Eu acho que tudo tá com rachado agora. E tem um forro, olha, super boa. Gente, eu gostei da qualidade da saia, sabe? Eu comprei pra ver como que era a qualidade. Que eu não gosto de ficar comprando roupa assim, sendo que não vou usar muito. Olha, essa blusinha. Olha. Que amarra aqui. Diz meu marido assim, nossa, agora tá usando essas roupas de mostrar barriga. Que não sei o quê. Ah, daqui um dia vai cair tudo mesmo, né, gente? Olha, essa blusinha é material bom, olha. Tá vendo? Eu até que gostei do material, não achei ruim. Gente, comprei essa blusa de manga. Tava na promoção porque agora vai começar o verão, né? Olha, também que mostra barriga. Aí, você amarra ela aqui, olha. Você amarra ela aqui, olha. Você amarra ela aqui, mistura. Olha, achei o material bom. Assim, eu fiquei impressionada com as roupas assim. Lógico, não é o material assim, né, gente? Que a gente fala assim, nossa, que material caro. Que material assim, bom de 200 dólares, não. Mas assim, é o material de uma loja que a gente compra aqui numa loja normal, sabe? Mas comprei um preço melhor e tem várias roupas lindas. Comprei essa outra também que mostra a barriquite. Tá vendo? Olha aqui. Olha, também comprei. Tem essa outra que eu achei uma gracinha pro verão, olha. Bem colorida. Eu não sou de roupa colorida, sabe, gente? Mas eu acho que eu pus bastante. Olha, eu achei essa aqui super social, sabe? Olha, pra sair, pra ir pra igreja também. Olha, esse vestido, gente. Eu achei o material do vestido lindo. Fiquei impressionada, entendeu? Eu achei o vestido lindo na foto. Mas aí, eu comprei ele. Eu acho que eu paguei 36 dólares nele. Olha que lindo. Eu, pelo menos, eu gosto, sabe? É tipo de festa, sabe? Tá vendo? Muito lindo. Eu achei muito lindo ele. Tem um material bom. Super recomendo, sabe? Esse vestido também. Comprei esse vestido mais curto, sabe? Esse aqui, eu achei que o material dele não foi tão bom assim, não, sabe? Achei meio fino pra um vestido, sabe? Mas, olha. Que gracinha. Parece uma blusa, vou falar. Tão curto, né? Talvez não vai nem se dar pra mim usar, gente. Que vai parecer minha bunda, né? Não dá, não, né? Comprei essa aqui, que eu achei uma gracinha também, olha. Dourada. E amarra aqui, ó. Eu queria fazer aqui com esse vídeo de YouTube, né? Que as pessoas vão lá, verte, mostra, passa foto, mostra, troca slide. Mas, gente, eu não tenho tempo pra estudo. Nossa, eu não tenho tempo pra estudo, não. Comprei essa pro meu marido, que eu achei uma gracinha, olha. Minha marido fica tão lindo nela. Aqui. Comprei outra. Meu marido vai falar assim, mas tá mostrando a barriga, hein? Ah, olha. Comprei essa. Comprei essa, olha, preta. Tá vendo? E tem essa manga transparente, olha. Essa preta. E... Comprei essa aqui, que eu achei uma gracinha também, gente. Olha aqui. Olha. Uma fofura eu achei, sabe? Mais básica também. E comprei mais duas lingerie pro meu marido aqui. Mas eu não vou mostrar pra vocês a lingerie, gente. Ah, mas o que que tem mostrar lingerie, né? Vou falar. Quanto que eu paguei nas lingerie? Eu paguei... Não vou mostrar outra. Vou mostrar essa aqui, né? Olha. Isso aqui, olha. Ó, paguei nessa aqui, ó. Mais esse short aqui. Ó. Quatro dólares. Eu acho três dólares. Mas eu comprei isso tudo, os pais de roupa. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, gente, por cento e trinta e cinco dólares. Dezesseis pá de roupa por cento e trinta e cinco dólares. Lógico que eram umas blusinhas, assim, tipo, de seis dólares, cinco dólares. Mas dezesseis, por cento e trinta e cinco dólares. Como eu fiz uma... Foi minha primeira compra, eu ganhei vinte por cento de desconto. Mas chegou aí na minha casa, entendeu? E eu gostei dessa roupa, entendeu? Pra quem tá querendo renovar o guarda-roupa de uma forma mais barata. E não vai ficar com medo da qualidade. É uma ótima dica. Vai lá nessa exchange, gente. Vai lá e compra. Ok? Tchau, tchau.